Salve rapaziada ligado no canal Diário dos Rebaixados, beleza? Estamos indo hoje ali no evento Beneficente, Santo André, na maior boa moral E vamos falar junto com a rapaziada do Combo e VW Estamos indo na caminha encontrar o pessoal no posto Para se reunir todo mundo e depois partir para o evento E é isso aí, acompanha aí e dá uma olhada no tanto de quadrado que vai falar junto com a gente Estamos juntos, é nóis né? Salve rapaziada, chegamos aqui no primeiro ponto de encontro Encontrar rapaziada para poder sair com o cara E se liga aí Salve rapaziada, chegamos aqui no primeiro ponto de encontro Salve rapaziada, chegamos aqui no primeiro ponto de encontro Salve rapaziada, chegamos lá no primeiro ponto de encontro Salve rapaziada, chegamos lá no primeiro ponto de encontro Espera rapaziada, chegamos lá no primeiro ponto de encontro Tchau, tchau 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 Tchau